Olá a todos os palmeirinenses, eu, a prefeita de Palmeirina, delegada Tatiane, venho aqui esclarecer os acontecimentos no último final de semana aqui em Palmeirina. No sábado eu fui surpreendida com uma matéria no blog de Magno Martins, onde dizia, justiça mantém vaquejada de Palmeirina. O juiz da comarca de Palmeirina, no agreste meridional, julgou improcedente o pedido da prefeita de Palmeirina, Tatiane Macedo, para cancelar a tradicional vaquejada marcada para amanhã no sítio Cambuim. Isso é uma vergonha, não faz um evento bom para o nosso povo e ainda fica querendo proibir os que o povo gosta. Temos tradição com vaquejada, trilha da lama e cavalgadas. Graças a Deus que a justiça da comarca de Palmeirina tem funcionado com respeito aos tradicionais eventos que geram entretenimentos, empregos e renda para todos, comentou o ex-prefeito Elson Catão. Eu queria deixar bem claro para vocês, palmeirinenses, que eu não sabia que ia ter esse evento em Palmeirina. Eu não sabia que ia ter essa vaquejada que aconteceu no último sábado no sítio Cambuim. O que aconteceu foi que, na semana passada, eu fui procurada aqui na prefeitura pelo seu Bi de Enéas, um dos organizadores do evento, para assinar o alvará do parque de vaquejada. Naquele momento, eu perguntei a ele, Bi, vai ter festa no parque? E se ele for homem, ele vai concordar com o que ele me disse. Ele respondeu que não. E o que eu respondi a ele é que, naquele momento, eu não tinha como assinar o alvará, mas eu ia analisar e, posteriormente, iria assinar o alvará de funcionamento, como eu assino para todos os estabelecimentos que me solicitam alvará. Só que ele se antecipou, foi até a justiça, a comarca de São João, e ele, não foi eu que entrei na justiça, foi ele que entrou com uma ação, Edmilson Pereira da Silva, contra o município de Palmeirina, solicitando uma medida cautelar, ou seja, uma liminar, para que eu assinasse o alvará e para que o nono batalhão recebesse o requerimento dele para a realização do evento. No dia 14 de janeiro, o doutor Andria, juiz da comarca de São João, indeferiu a liminar, por falta de elementos que comprovassem uma medida cautelar para aquele momento. Então, eu quero deixar bem claro que não foi eu que entrei na justiça. Essa decisão tanto veio para mim, como prefeita do município, também para o batalhão. E, de posse desse documento, o batalhão foi até o evento no último sábado e proibiu a realização. Não foi a prefeita de Palmeirina que proibiu, como muitos estão espalhando por aí, dizendo que eu proibí. Vejam só, como é que eu posso proibir um evento que vai gerar renda para o município, que vai gerar entretenimento para os palmeirenses e para os nossos visitantes. Se vocês não sabem, eu gostaria de dizer que nessa mesma vaquejada, no ano passado, eu, como prefeita de Palmeirina, ajudei, patrocinei o evento também. Como é que eu patrocino um evento no ano passado e vou proibir o evento nesse ano? Na petição, tem dizendo que é perseguição política. Mas não é perseguição política. Sabe por quê? Porque ano passado já tinha havido as eleições e não houve perseguição política. E por que agora iria haver perseguição política? Foi um erro, foi um equívoco do organizador do evento ter se antecipado, ter buscado a justiça e, infelizmente, ele não conseguiu eliminar. Ou seja, ele estava fazendo o evento de forma ilegal. Se ele engoliu corda de alguém, não venham me culpar. Se alguém prometeu a ele, garantiu a ele que ele teria eliminar, que faria o evento de qualquer forma em Palmeirina, sinto muito. Aqui em Palmeirina, a gente trabalha dentro da verdade, dentro do respeito com as pessoas. Agora, fica meia dúzia de ex-políticos garantindo, dando corda para as pessoas engolirem, o resultado foi esse. Mas não venham me culpar, porque a pessoa que menos tem culpa com esse evento que foi proibido, sou eu, a prefeita. Sabe por quê? Porque eu gosto de eventos culturais em Palmeirina. A trilha da lama, que também patrocinei agora a última que teve. Vai haver duas cavalgadas agora no mês de janeiro, também com o meu patrocínio. Algumas vaquejadas também com o meu patrocínio. E por que eu iria só proibir esse evento em Palmeirina? Então, Bi, veja só. O que aconteceu foi que naquele momento, perguntei a você se ia ter evento e você me respondeu que não. Eu não sei a mando de quem, orientado por quem. Mas, infelizmente, aconteceu do batalhão vir aqui e cancelar o seu evento por falta de uma liminar que você entrou na justiça e que você não conseguiu. Quero dizer a vocês, amantes dos esportes, principalmente da vaquejada. Eu venho de uma cidade, eu venho de uma terra onde a vaquejada é um dos principais esportes. E eu, como amante dos esportes, da cultura e do lazer para a Palmeirina, por que proibir, por que coibir um evento desse? Aí vem o ex-prefeito Edson Catão, ficha suja, dizer que é uma vergonha, não faz um evento bom para o povo de Palmeirina e ainda quer proibir, coibir os entretenimentos. Vê só, vergonha é você que fica enganando as pessoas, que fica, mais uma vez, mentindo, garantindo o que você não pode fazer. Você não é mais político, você é um ex-político, você é apenas um cidadão palmeirinense comum, como qualquer outro palmeirinense. Agora você se acha superior, acima da lei, acima da justiça e acima de Deus. Cai na real. Para de enganar o povo. Quando você diz que eu não faço um evento bom para a Palmeirina, você está muito equivocado. Os eventos que eu faço para a Palmeirina são dentro das possibilidades da prefeitura, dentro das condições. Sempre priorizando o pagamento dos funcionários, sempre priorizando o município de Palmeirina. Só faço evento se realmente eu puder fazer. Diferentemente da sua época, onde você fazia eventos com algumas empresas fantasmas, que foram um alvo de prestação de tomada de contas no TCU, por convênios que você não conseguiu prestar contas. Quando você diz, sobe no palanque da vaquejada, e pega o microfone e faz de um evento particular, de uma vaquejada, um palanque político, se junta a meia corja de safado que te acompanha e diz assim, essa prefeita é uma ditadora. Não, 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 não. Você está errado. O ditador aqui era você quando era prefeito dessa cidade. Ou você esqueceu quando você deu 14 marretadas na Praça Central, belíssima, por pirraça, por prejudicar as pessoas que tinham boxe ali na praça, principalmente Dona Maria Procópio. Você esqueceu quando você pegava a patrol e queria passar por cima da casa de homens e mulheres de bem de Palmeirina? Você esqueceu das barbaridades que você fez quando era prefeito nessa cidade, se julgando o dono. Palmeirina não tem dono. Palmeirina é do povo. O dono de Palmeirina é Deus, que comanda e que está acima de cada um de nós. Não é você. E outra coisa, você pega o microfone e me esculhamba lá, mas, pra mim, é uma perca de tempo. Sabe por quê? Eu já te disse várias vezes. Em comícios, em palanques, em vídeos, em lives. Eu não tenho medo de você. Você não me intimida. Nem você, nem com quem anda com você. Sabe por quê? Porque a tua época passou. Porque se você tivesse sido um bom gestor, um bom prefeito, você ainda estaria no poder. E o povo te tirou. Por quê? Porque o povo cansou. Cansou de você. Você não foi um bom prefeito. Portanto, é ficha suja. É ficha suja. Aprende a fazer política de uma forma séria. Aprende a fazer uma política boa, saudável, e não essa velha politicagem que tu é acostumada a fazer. Os tempos mudaram. Não era lá da época onde tu era prefeito, não, tá? Então, não adianta. Pode latir, pode grunir, pode rinchar, pegar o microfone, me esculhambar. Pouco me importa a tua opinião sobre mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de você. Não tenho de jeito nenhum. Não tenho temor a você. A única pessoa que eu temo é a Deus. E pode ter certeza que com ele eu tô em paz. A vocês, vaqueiros, a vocês, amantes do esporte da vaquejada, da trilha na lama, das cavalgadas, contem comigo. Contem com a prefeita de Palmeirina, a delegada Tatiane. Contem. A porta da prefeitura está de portas abertas pra vocês virem trazer as solicitações de patrocínio, de eventos. Eu não me recuso a assinar nenhuma autorização da realização de eventos aqui em Palmeirina. O que aconteceu foi que vocês engoliram corda de um ex-prefeito que acha que está acima do bem e do mal, da justiça e de Deus e deu no que deu. Volto a repetir, amantes da vaquejada, eu não sabia que ia ter esse evento porque o senhor Bidjenéas me disse que não haveria evento em Palmeirina. Então, pra vocês, amantes do esporte, pra vocês que vieram aqui, tanto de Palmeirina como os visitantes que vieram de várias cidades circunvizinhas da região, eu não tenho nem o que dizer pra vocês a não ser falar que não foi culpa da prefeita. O evento não se realizou por minha culpa. Eu não tive culpa no cancelamento do evento. Simplesmente o evento estava ocorrendo de forma irregular, de forma ilegal e o nono batalhão, a polícia militar veio e fez o devido cancelamento do evento. Então, contem comigo, vocês, amantes do esporte, porque aqui o nosso governo, ele vem pra trazer mais benfeitorias pra Palmeirina, em todos os setores, no esporte, na cultura, no lazer, então sempre contem comigo. E, pra você, Hudson Catão, esse vai um recado, não tenho medo de você, você pode pegar 300 milhões de vezes o microfone, ir pras redes sociais, comprar matéria em blogs, inclusive vou pedir o direito de resposta, o advogado tá entrando com as medidas cabíveis, pra que o povo tome conhecimento da veracidade dos fatos e de como realmente aconteceu. Um abraço pra vocês, da prefeita, delegada Tatiana.